Tá muito sinistro, cara! Viu? Eu não consegui ir no cemitério em São Paulo e conseguir entrar em um aqui em Paranapiacaba e aqui é bem pequenininho, assim como um. A vila também é bem pequena. É um cemitério que aqui, da onde eu tô, dá pra avistar todos os túmulos que tem aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver o que a gente encontra aqui de diferente. Neste, eu não tenho medo, não tô com medo. É super pequeno, mas eu não sei quando eu consegui gravar lá em São Paulo. Vamos ver. O que eu achei interessante é que hoje é o festival de inverno aqui em Paranapiacaba. A vila tá cheia, cheia de gente e ninguém teve coragem de vir pra cá. Então, não tem ninguém aqui visitando o cemitério. O pessoal tá espalhado pela vila, mas ninguém veio pra cá. Daqui, eu consegui ouvir uma pessoa que tava me vendo aqui no cemitério e falou Sai, eu vou pra lá e esteve uma alma penada. Então, gente, o pessoal tem muito medo. Eu acho isso muito engraçado. O que que pode acontecer? Espírito me acompanhar até em casa? Ai, meu Deus. Acho que não, né? Afinal de contas, eu não fiz nada pra ninguém. Encontramos pessoas corajosas agora. Um monte de gente tá entrando pra ver o cemitério. Fiquei sabendo que aqui, umas três horas, tem uma neblina bem legal. Que fica meio assustador esse cemitério. Vamos ver. Acho que eu vou conseguir voltar aqui umas três horas pra ver se tem essa vibe fúnebre aí. Porque agora tá tranquilo. Fiquei tranquilona, agora encheu. Tem um pessoal aqui. Três horas, se tiver neblina, vai ser show, hein? Vamos ver. Gente, olha isso aqui, cara. Sério. Olha, não, olha isso aqui. Tem um buraco lá no teto. Na primeira vez que eu vim, eu não explorei tanto assim, não. Eu meio que fui por cima. Mas hoje tá mais assustador do que da outra vez. Ai, meu Deus. Eu tô entrando num lugar. Gente. Ai. Tá muito medo. Um pássaro bateu ali na janela. Eu fiquei no reino de medo. Olha isso. É muito abandono isso aqui, cara. Dá até pra um filme de terror. Não dá pra entrar aqui a noite não, hein? Desculpa. Eu tinha que fazer isso. Tá muito fúnebre. Eu falei. Não, ele não me viu. Não é possível. Gente, acabei de assustar o moço. Eu sou muito sem graça. Ele não me viu e aí eu fiz um bu e ele se assustou. Aqui não tem como. Didi, imagina isso aqui de noite como deve ser. Pois é. Gente, deve ser assustador. Desculpa, moço. Tudo bem. Ai, gente. Foi péssimo isso, mas eu tinha que fazer. Não dava pra perder essa oportunidade de assustar o rapaz. Tem pessoas morando nessas casas aqui. Ela é perto lá daquele lugar abandonado que eu mostrei pra vocês. Eu não teria coragem de morar aqui não. Moraria pras casas mais lá pra cima. Mas aqui embaixo, perto daqueles lugares abandonados assim, eu não teria coragem não, hein? Olha. Como prometido, voltei no cemitério manebrido. Cara, deixa eu ver. É assustador. Você não consegue ver um palmo na sua frente com a neblina. Caramba! É sensacional isso aqui. Meu, vocês vieram ir pra Paranapiacaba e não passarem no cemitério nesse momento de neblina, vocês estão perdendo. É massa demais. Demais. Tá muito sinistro, cara. Tô com medo agora porque eu só consigo ver quando eu vou chegando mais perto. Então, muito na frente, eu não sei se tem alguém. Começou a garoar então. Acho que tá na hora de ir. Já deu por hoje. E eu me perdi até na saída. Opa! Imagina, eu me perder no cemitério. É! Tá cedo. São acho que duas e meia. Mas tá... Muita neblina já então. Antes que aconteça qualquer coisa. Já me voo, já me voo! Haha! Tchau! Tchau!